E nós tínhamos uma escola apagada, que eu posso dizer, sem pinturas para crianças, sem uma área mais infantil. Além das atividades físicas, está tendo a oportunidade de a gente ter uma visão de uma alimentação mais saudável para as crianças. São os maiores beneficiários disso tudo, porque eu acredito que vai marcar a vida deles. Antigamente não tinha muita coisa para brincar, a gente só corria de um lado para o outro. E foi fazendo as pinturas no chão e fomos inventando as brincadeiras, tipo basquete, amarelinha, coelhinho sai da toca, um monte de coisa. A gente apresentou os projetos, apresentou o projeto, eles conheceram como é que tudo ia se desenvolver. E ficaram cientes da participação, de como seria que os alunos levariam essas informações para casa, que eles deveriam também contribuir para estar também contribuindo com a aprendizagem da criança. Então você levava um pedacinho do mar e das tartarugas marinhas para essas escolas. A mudança para os alunos foi total. Eles estão mais livres na hora do recreio ou nas atividades dirigidas, tanto com o professor como com o professor de educação física. E estão mais alegres e contentes também. Então a gente percebe que hoje eles têm 100% da área externa aproveitável. Então eu acho que aí que vem o diferencial do Instituto. Dar as condições para você mudar o espaço e também potencializar e trabalhar com os profissionais. Capacitar os profissionais para estar trabalhando na área. O que mudou foi a nossa sensibilidade para os interesses da comunidade. Eu tinha um olhar, como a equipe também, um olhar extremamente acadêmico para as nossas escolas. E hoje esse olhar muda. A gente consegue enxergar sob o olhar da criança, sob o olhar de um pai, sob o olhar de uma mãe. A gente consegue enxergar a criança, sob o olhar de um pai, sob o olhar de um pai, sob o olhar de um pai. A gente consegue enxergar a criança, sob o olhar de um pai, sob o olhar de um pai. A gente consegue enxergar a criança, sob o olhar de um pai. A gente consegue enxergar a criança, sob o olhar de um pai.